A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele é investigado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência por suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do MEC. Ele foi preso às sete horas da manhã em Santos, litoral de São Paulo. Os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura também são alvos da operação deflagrada pela PF. Eles são investigados por atuar informalmente junto a prefeitos para a liberação de recursos do Ministério da Educação. Em áudio divulgado em março, Milton Ribeiro afirma que o presidente Jair Bolsonaro pediu a ele que os municípios indicados pelos dois pastores recebessem prioridade na liberação de recursos. Prefeitos disseram em depoimento que eles exigiam propina para isso e o pagamento era apenas em dinheiro, em espécie e em ouro. Após a revelação do áudio, Ribeiro deixou o comando do Ministério da Educação. Em depoimento à Polícia Federal, no final de março, o ex-ministro confirmou que recebeu o pastor Gilmar a mando do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, ele negou que tenha ocorrido qualquer tipo de favorecimento. Em vídeo, o presidente chegou a dizer que botava a cara no fogo por Ribeiro e que as denúncias contra o ex-ministro eram covardia. Já nesta quarta-feira, em entrevista à rádio Itatiaia, quando questionado sobre a prisão do ex-ministro pela PF, Bolsonaro afirmou que Ribeiro é quem deve responder por eventuais irregularidades à frente do MEC. O presidente disse ainda que, entre aspas, se a PF prendeu, é porque tem motivos.